A moradora do bairro Novo Horizonte, insatisfeita com uma obra iniciada e inacabada em frente ao portão da sua residência, fez um vídeo e enviou para a nossa equipe de reportagem para fazer a reclamação. Este é o buraco que foi então escavado e está trazendo um certo transtorno para esta moradora aqui da cidade de Cacual. Eu vou filmar isso aqui porque chega a ser uma palhaçada, entendeu? Isso aqui, essa rua aqui é Rua Niterói, Niterói com a Juscemeire. Na frente da minha casa, do meu portão, abriram essa valeta aqui, vocês estão vendo? Não dá para entrar com carro, não dá para entrar, não dá para sair de casa, não dá para nada. Estes buracos aqui tem, acho que mais ou menos, uns 10 dias que abriram. E essa rua aqui, está um buraco assim que dá para começar a andar de trator, entendeu? Então, vê se alguém consegue vir arrumar essa rua, se tem prefeito, se não tem, para ver o que dá para fazer. Isso aqui, fizeram asfalto aqui, já acabou todo o asfalto, porque essa rua está, essa porquice que está desse jeito aqui, ó. Aí o povo já começou a jogar lixo, ó, joga lixo. Ali tem mato, tem buraco, tem cratera, dá para cair dentro. O mundo lá não é asfaltado, aí chega na frente da casa da gente e faz isso aqui, ó. Abre um buraco na porta da sua casa. Se abrir o buraco, por que não vai fechar ainda? Eu queria saber por que não vai fechar ainda. Estão esperando que alguém caia dentro. Estão esperando alguém reclamar, né? Estão esperando alguém reclamar, mandar vídeo, reclamar. Porque só arruma quando alguém vem aqui, faz o videozinho e reclama. Aí vem arrumar a rua, porque, nossa! Ai, desculpa, a gente não sabia. Chega a ser uma palhaçada ter que fazer isso aqui. Chega a ser uma palhaçada. Com a cara das pessoas.